Bom dia, minha gente. Hoje vamos de aula de inglês. Vocês vão pegar o módulo de vocês de inglês para poder acompanhar a aula. Está certo? Então, vocês vão abrir o módulo na página 90, que é essa daqui, ó. Página 90, onde vocês vão recortar e colar nos lugares corretos. Certo? Então, aqui estão as figuras, certo? Que vocês vão recortar. E vocês vão prestar bastante atenção. Então, vamos lá. Read and pet. Vocês vão ler e vão colar. Vão recortar aqui para poder colar, né? Vão recortar para poder colar. Leia o poema e colhe as partes do corpo mencionadas. My body. My body significa meu corpo. My body. I clap my hands. I clap my hands. Vamos repetir com a palavra. Então, eu bato palmas, né? Eu bato palmas. Eu bato palmas. Vamos continuar. O que a Pró terminou de falar foi o primeiro retângulo. Vou passar para o segundo. Eu abraço com meus braços. Certo? Vamos lá? Vou repetir mais uma vez para você. Eu abraço. Eu abraço com meu braço. Ok? Vamos continuar. Vamos continuar. A Pró vai falar agora esse aqui do meio. Ok? Depois que eu terminei, vou escrever em inglês e depois eu vou colocar em português, tá bom? Então, I snap my fingers. I snap my fingers. Eu estalo meus dedos. Eu estalo meus dedos. Eu estalo meus dedos. Vamos para o próximo. I jump on my legs. I jump on my legs. Novamente I jump On my leg I jump On my leg Pegaram? Então vamos lá I Deixa eu ver se dá pra Vou enganar pra vocês, né? I jump On my leg Eu uso Minhas pernas Para pular Eu Pulo Eu pulo Com minhas pernas Ok? Então até aqui Deu pra eu escrever Então agora eu vou apagar Para poder continuar Certo, gente? Para a prova poder continuar Escrevendo pra vocês A prova vai ter que apagar Uma parte do quadro Ou Eu posso escrever aqui do lado Vamos lá Vou escrever aqui do lado, tá bom? Vamos lá I step My feet I I I step My feet Então Eu bato meus pés No chão Eu bato meus pés No chão Certo? Vamos pro próximo Então Os cinco Os cinco retângulos I clap my hands I hang with my arms I snap my fingers I jump On my legs I step My feet E This is my body This is This is My mouth Este é meu corpo This is me Sou eu This is me Ok? Então, gente Vocês vão fazer Essa atividade Com bastante atenção Tá bom? Na página Noventa e um Tem Call and Gets Pinte um dos desenhos Abaixo E depois Desafie Alguém De sua casa Desafie a mamãe Desafie a irmã A descobrir Qual deles Você pintou Coloring book Vocês Vão pintar Um desses daqui Certo? E Como nós já aprendemos As partes Do corpo E Cores Também As cores Vocês Vão Ver Quando você Pintar Você vai dizer Quanto Red Quantos Red Arme Arme É o braço Leg A perna Certo? Vocês vão pintar Escolher um desses Para vocês Pintarem E Antes de Pintar Você Vai Amostrar Quem você Quer Que adivinha Qual foi Que você Pintou Para na hora A pessoa Dizer Você pintou Que tem duas Pernas Que tem dois Braços Que tem quatro Pernas Que tem quatro Braços Porque tem duas Cabeças Red Arme Leve Que é Perna Certo? E Na página Noventa Um Look And Listen É Assim Observe Observe E ouça Aprovai Fala E vocês vão Prestar atenção My eyes My eyes Que são os olhos My ears As orelhas My mouth A boca My nose O nariz Então Eyes Ears Nose Mouth Ok? Então repitam comigo My eyes My nose My mouth My ears My eyes My nose My mouth My ears My ears My eyes My nose My mouth My ears Vocês Vocês também Têm Para poder ouvir List And Repeat Na página Noventa E três Vocês vão Ouvir E Repetir A Pro Vai Falando E Vocês Vão Responder Ou Vão Repetindo Ok? Então Vamos lá This is my face Que é o rosto This is my eyes Os olhos This is my nose O nariz This is my mouth A boca This is My hair Que é o cabelo This is my ear A orelha Certo? Então Repita This is my face This is my eyes This is my nose This is my mouth This is my hair This is my ear Ok? Já na página Noventa e quatro Look and say Observe as imagens Identifique oralmente O que você vê Vocês Vão Falar Oralmente Então Eu vou colocar aqui Fez Ear Ré As Mouth Nose Fez Ear Ré Eye Mouth Nose Ok? Look and write Agora vocês vão escrever Complete as frases Com a palavra correta Então Gente Tem aqui As palavras E vocês vão completar Em cada imagem O que é que Está indicando Certo? O que é que cada imagem Está indicando This is my Aí vocês vão olhar O que é que a menina Está apontando Ok? Olha a outra This is my 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 Então Para você completar Você tem que completar Com as palavras Que estão Acima Ear Fez Mouth Nose Eye Ré Ok? E na página 95 A atividade Também É parecida É para vocês Também Completarem Look Listing De cumpridos Observe as ilustrações As ilustrações Desculpa Ouça e complete A letra da canção Então Tem as palavras Aqui acima Schalber Toss Mouth E Ears Nose Então Vocês sabem que Vocês sabem Vocês sabem que O significado de 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 chalas Pé Ombros Ok? Ok? Perfeito Ombros De tós Dedos 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 Dos pés Pé Pé Que mais Nos nariz Ios Ios Orelha Mal É bom Certo? Então Vocês vão Completar A letra Da canção Com as palavras Em destaque Schalber Toys Mouth Ios Nose Ok meus amores Um beijo